A cortina ainda nem se abriu, mas os bailarinos já estão no palco, se aquecendo. Este grupo de São Paulo vai ter a responsabilidade de abrir um dos principais festivais de dança do país e não esconde ansiedade. Sempre dá um friozinho na barriga, mas é uma sensação gostosa que a gente sempre precisa passar para dar uma emoção. Quando você é convidado para um festival desse nível, a responsabilidade aumenta, então você tem como prioridade apresentar uma coisa com muita qualidade, muita técnica, que é o que as pessoas querem ver. Nos próximos 10 dias, São José dos Campos será a capital da dança, com apresentações em diversos pontos da cidade. Mais de 3 mil bailarinos vão se apresentar aqui e isso vai acontecer em 16 espaços distribuídos aqui na cidade. Nós vamos ter desde balé clássico até hip-hop. As amigas Valdete e Aparecida frequentam o festival há quatro anos. Para elas, um espetáculo como esse, e de graça, merece mais que aplausos. Estudantes ou crianças, mesmo pessoas adultas, às vezes não têm um dinheiro para frequentar um espetáculo, um teatro. E isso é muito bom. Seria bom até que houvesse realmente outras oportunidades, né, de mostrar os talentos, tanto daqui como de fora, né. Esta bailarina, que é de São José dos Campos, vai se apresentar apenas no dia 12, mas deu uma folguia nos ensaios para acompanhar a apresentação. É muito importante esses grupos que vêm de fora, são grandes companhias de dança. Tudo que aparece aqui para a gente é sempre um agrandecimento, sempre a gente aprende alguma coisa. Quando o Feste Dança começou em 1988, foram 28 inscritos. Este ano, foram mais de 500 inscrições. Um evento que se tornou conhecido e respeitado no mundo da dança. E por onde passaram nomes como Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e até solistas do balé Bolshoi da Rússia. É uma verdadeira vitrine para os bailarinos, até em função de quem nós contratamos para fazer o corpo de jurados, crítica. O Feste Dança hoje é um dos maiores eventos do Brasil.